De que adianta algemar uma menininha? As mãos dela saem facilmente. Por que não uma jaula? O mundo é perigoso demais pra mim. É? Claro, é, sim. Garotinha. Não acredito que eu tô dizendo isso, mas... Não acredito que eu tô dizendo isso, mas não acredito que eu tô dizendo isso. Logo Mike, 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 Logo Mike E o que faz pra ganhar a vida? Eu f*** com força E o que faz pra ganhar a vida?